O Trilhas da Democracia de hoje recebe a professora aposentada da Universidade de São Carlos. A historiadora Marli Viana, que escreveu um clássico da historiografia brasileira sobre a insurreição de 1935 no Brasil, intitulado Revolucionários de 1935, Sonho e Realidade. Professora Marli, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer, é meu. Então, eu começaria com uma pergunta muito precisa, muito objetiva. Marli, o anticomunismo do Brasil nasce em 1935? Não. Ele nasce, ele existe, vamos dizer assim, muito antes. O que vai acontecer em 1935 é que ele vai ser reforçado e vai ser ampliado. Mas eu não me lembro agora onde eu li, mas com certeza uma referência que na época do Segundo Império, na época das regências, chegou-se a fazer, alguém chegou a chamar o padre regente Feijó de comunista. Porque desde 1948, desde o Manifesto, quando Marx disse que o fantasma rodava a Europa, o fantasma do comunismo, realmente o anticomunismo na Europa, ele floresceu. Principalmente depois de 1917. Estou falando do ponto de vista mundial. Quer dizer, não vamos esquecer que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, no final de 1918, todos os países da Intente, eram 14, invadiram a União Soviética tentando acabar com a Revolução Russa. Fracassaram, não vamos discutir isso agora. E houve, vamos dizer assim, o que eles chamaram de cortina de ferro. Depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram aliados, vamos dizer assim. Mas o anticomunismo, desde 1917, no mundo, ele foi muito acirrado. No Brasil, o que havia não era propriamente... Havia um anticomunismo. Estou falando agora, vamos para a Primeira República. Havia um anticomunismo, mas não era propriamente, antes de 1917, não havia uma referência praticamente ao comunismo, ao socialismo. Até porque aquilo que incomodava no movimento operário eram os anarquistas. Então, qual era, vamos dizer assim, a palavra de ordem contra eles? É que eram ideologias exóticas. Havia referência a Marx, que no máximo se dizia que está muito bom para a Europa. Aqui não tem nada a ver. Havia, com a atividade dos anarquistas, principalmente com as greves de 1917, o que se dizia era o seguinte, o operariado brasileiro é um operariado bom, tranquilo, pacífico. Vem esses anarquistas de fora trazer ideologias exóticas aqui para dentro. Então, me permita dizer que é impressionante, porque, na verdade, o que era exótico no Brasil era o liberalismo em tempos de escravidão, que levou o Roberto Quartes a cunhar a famosa expressão ideias fora do lugar. Do lugar. Então, na verdade, o exótico no Brasil sempre foi o liberalismo. O liberalismo. Então, o tipo que se fazia era contra o estrangeiro, contra o estrangeiro que vinha para cá perturbar a tranquilidade do operariado brasileiro etc. Então, isso é para dizer que o anticomunismo, ele não foi, vamos dizer assim, ele já existia no país, mas existia, não sei se bem esse é o termo, de uma forma mais ou menos moderada e muito com pautas muito moralistas, vamos dizer assim, mais do que políticas. O que vai acontecer? Depois de 1917, depois da Revolução Russa, ele começa a se encorpar, vamos dizer assim. Mas, da mesma maneira, como você não tinha aqui um partido comunista forte, você não tinha aqui um movimento operário forte, não havia necessidade de você ampliar esse anticomunismo, vamos dizer. dizer assim, esse anticomunismo, ele vai ser ampliado, vai estar mais em pauta a discussão sobre ele, estou falando tudo antes, saímos da Primeira República, passamos pela Revolução de 30, e esses anos iniciais de 30, eles são muito, muito, politicamente muito agitados. Eu até faço sempre uma certa comparação, embora as comparações sejam sempre um pouco grosseiras, dos primeiros anos 30 com os primeiros anos 60. Quer dizer, a movimentação política é muito grande nesse período. E o que vai ocorrer aí que vai exacerbar um pouco essa discussão do anticomunismo? É que no mundo você tem 29, a crise de 29, e relacionado a isso, um recrudescimento da extrema-direita, principalmente na Alemanha, que tinha minorado um pouco, não vamos dar tempo de entrar nisso agora, mas que depois que os Estados Unidos tiveram que retirar outra vez o auxílio à Alemanha, ele recrudesce e Hitler vai chegar ao poder em 33. Mas, a partir de 29, 30, você já tem na Europa um crescimento da extrema-direita. Uma ideia de que, com a crise de 29, o capitalismo não era aquela maravilha com a mão invisível, que o mercado resolveria tudo, e passou-se a acreditar na importância de um governo forte. Isso tudo está no ambiente do movimento de 30, o que está ocorrendo aqui no Brasil. E, juntamente ao crescimento da extrema-direita na Europa, não vamos esquecer que o fascismo sobe na Itália em outubro de 1922, com Mussolini, a marcha sobre Roma. Embora, no início, um governo autoritário, mas não tinha ainda as características virulentas que vai domar depois de 27 na Itália e depois com o nazifascismo. Então, o que você tem é que, no Brasil, vai surgir, sempre houve aqui grupos de extrema-direita, mas eram grupos muito pequenos, uma série de grupos, inclusive o Partido Nacional Fascista, mas eram grupos pequenos. Em 1922, você tem a Semana de Arte Moderna, que está fazendo agora 100 anos, e, dessa Semana de Arte Moderna, vai participar o Plínio Salgado, que era um jornalista, metido a escritor, etc. Essa Semana de Arte Moderna, ela vai se dividir. Depois, você vai ter o grupo ANTA, que é o grupo ANTA, verde e amarelo, puxando muito para o nacionalismo, que é o grupo do Plínio Salgado, e o grupo antropofágico do Mário e do Oswald de Andrade. Então, o Plínio Salgado, que vai puxando cada vez mais para a direita, junto com outros pensadores de direita, ele vai fundar, em 1932, daí aquela conjuntura de extrema-direita na Europa, a Ação Integralista Brasileira. E essa Ação Integralista Brasileira vai ter muita atividade política. E vai... Qual é o que une? O que vai unir toda extrema-direita? Se você pensar qual é a ideologia do nazismo, do fascismo, o que une é o anticomunismo. O fio condutor, o fio unificador desses grupos de extrema-direita é o anticomunismo. Mas, embora você recorra ao anticomunismo com frequência, você não tem, vamos dizer assim, o anticomunismo como aquela política que vai englobar, vai embasar, vamos dizer assim, todas as atividades que vão da direita, dos conservadores, vamos dizer assim, aqui no Brasil. E é quando surge o 35. Quer dizer, você tem, no ambiente de 30, dos anos 30, você vai ter o governo provisório de Getúlio, até 34, a Constituição de 34, e as simpatias de Getúlio e do grupo que o acompanha, do grupo militar, pelo nazifascismo. Conta-se que Guar Monteiro, Dutra, eles iam para o Clube Germânia, ali na Praia do Flamengo, onde depois foi a sede da Uni, e comemorar as vitórias nazistas. Então, havia essa simpatia pelos governos fortes. Ligados ao que eu falei antes da crise de 1929, o capitalismo estava muito desmoralizado. Então, agora se apelava aos governos fortes. Os governos fortes é que eram importantes, e isso aqui também teve guarida. Nesse ambiente internecente político dos primeiros anos 30, você vai ter uma participação importante, mais dos ex-tenentes do que do Partido Comunista, porque o Partido Comunista ainda era muito pouco representativo, e no ano de 34, que é o ano da Constituinte, julho de 34, aí Getúlio é eleito indiretamente e deixa o governo provisório e passa a ser o governador eleito constitucionalmente até 38, o mandado do Getúlio. E as lutas dos integralistas de rua são lutas, naquela época, diferentemente de hoje, qualquer coisa as pessoas estavam na rua fazendo comícios, as pessoas preconizavam muito a luta armada, então era muito comum que nos comícios houvesse tiroteios e mortes etc. E o que vai acontecer no ano de 34? Em relação ao Partido Comunista, ele estava na União Soviética no segundo semestre de 34, porque o sétimo Congresso da Internacional Comunista tinha sido convocado para o segundo semestre de 34. Por uma série de razões, o Congresso não foi realizado nessa época, mas aproveitou-se que uma série de delegações latino-americanas já estavam em Moscou e fez-se uma reunião em Moscou com esses partidos. Então, e aqui no Brasil continuavam as lutas de rua em defesa da democracia contra o integralismo, que era, vamos dizer assim, o fascismo, macaqueava o fascismo em várias situações. A saudação, o Anauê, que eles se diziam principalmente nacionalistas, era o Papai Noel tinha que acabar, tinha que ser o vovô índio, a saudação Anauê era a saudação indígena, enfim. Só para situar, então é possível afirmar que a virada dos anos 20 para os anos 30 no Brasil inaugura uma política de massas. Tenta-se inaugurar essa política que vai ter sucesso com a Aliança Nacional-Libertadora. Porque nesse ano de 34, e vamos voltar um pouquinho, a Revolução de 30 foi feita com o apoio dos tenentes. Os tenentes foram a vanguarda da Revolução de 30. Contra a Revolução de 30 e Getúlio só ficaram Prestes e Cicílio Meirelles, que inclusive foram depois, em 31, para a União Soviética. A maioria dos tenentes, esmagadora a maioria, apoiou 30. O que vai acontecer? Vem a Revolução, os tenentes vão mandar, vamos dizer assim, o ano de 31, até a Revolução Paulista de julho de 32, os tenentes têm uma primazia, Alzeira Vargas dizia que era mais importante ser tenente do que ser ministro, nesses anos. E aqueles tenentes que apoiaram a Revolução de 30 e que eram prestistas também, e que acharam que apoiando a Revolução de 30 eles teriam influência no governo, o que o Prestes dizia, vocês vão ser derrotados, mas eles achavam que não, nós não temos influência. Qual era a posição deles? Muito vaga. Eles não tinham propriamente nenhuma ambição de poder, nenhum programa propriamente. Eles queriam era representação e justiça, era voto secreto, eles conseguiram com a Revolução de 30, mas eles eram contra o que eles chamavam a politicagem da Primeira República. Principalmente, isso estava relacionado com São Paulo, com a hegemonia que a política paulista tinha no país. Eles veem na Constituição de 34 que Getúlio vai chamar uma série de paulistas para participarem do Ministério, inclusive o Itaker, essa é a Maria Itaker, para ministro da Fazenda. Então, um grupo de tenentes, um grupo importante, que eu chamei de tenente de esquerda, vai romper com Getúlio. Não é propriamente romper com Getúlio. Eles não rompem com Getúlio, é interessante. Eles rompem com o movimento de 30. Eles dizem em Getúlio que Getúlio está sendo enganado, que Getúlio é a carta de tenentes para Getúlio, dizendo que eles foram enganados, que a Revolução está sendo traída. A camorra paulista, como eles chamavam, estava voltando. E esse grupo, ele é um grupo que vinha dos movimentos tenentistas, e é um grupo muito ativo. E esse grupo vai se lançar à frente do movimento anti-integralista contra a BI. Em outubro de 1934, há a famosa Batalha da Praça da Sé. Essa Batalha da Praça da Sé, em São Paulo, no dia 10 de outubro de 1934, agora estou na dúvida, foi 7 ou 10, acho que 7 de outubro, comemorando os dois anos de fundação da Ação Integralista Brasileira. Os integralistas convocaram um grande comício para a Praça da Sé, e esse grupo, capitaneado pelos tenentes, não só os tenentes, comunistas, socialistas, o que havia de progressista e antifascista no país, resolveram que o comício não ia se realizar. Tem até um livro do Eduardo Maffei, chamado A Batalha da Praça da Sé, porque foi uma batalha. Esse grupo anti-integralista foi para lá, os integralistas estavam apoiados pela polícia, e houve uma verdadeira batalha, e os progressistas conseguiram, os democratas, que o comício não se realizasse. Inclusive, era muito engraçado, porque eles gritavam, Anauê, Anauê, haja a perna para correr, e puseram os integralistas de lá para fora. Pouco depois, houve uma reunião, e essa reunião, onde havia também sindicatos, etc., e foi muito reprimida. Então, esse grupo de tenentes convocou uma comissão para investigar essa repressão, e é desta comissão, no final dos anos de 1934, que vai surgir a Aliança Nacional Libertadora. Essa Aliança Nacional Libertadora, dos 20 e tantos membros fundadores, 17 eram tenentes. E é importante dizer, a direção do Partido Comunista, que estava em Moscou, não teve nada a ver com a fundação da Aliança Nacional Libertadora. O Mangabeira, tem um comunista na fundação da Aliança, era o sobrinho do Otávio Mangabeira, que era um jovem da juventude comunista, é o único que participa. E o Partido, desculpem, estou com um pigarro, e o Partido Comunista fica contra, não é simpático a fundação da Aliança Nacional Libertadora. O Jornal do Partido, de janeiro, fevereiro, eles dizem, nós vamos apoiar, mas não vamos integrar de maneira nenhuma a Aliança, porque eles achavam, inclusive o Silvio Meirelles, que estava em Recife, o Silvio, inclusive, vai participar da insurreição em Recife, o Silvio vai dizer, olha, a Aliança vai ser um biombo do Partido, quer substituir o Partido aqui no Recife. E a Aliança, mas a Aliança se cria, vai ser lançada em março, 28 de março de 1935, com um sucesso extraordinário. Foi a maior frente popular que já existiu nesse país. E a Aliança lançada no dia 28 de março e no dia 4 de abril o governo de Getúlio lança a Lei de Segurança Nacional, principalmente contra o movimento operário, etc. A Aliança crescia de uma maneira extraordinária. Os núcleos da Aliança fundavam-se no Brasil inteiro. Quando vai uma caravana da Aliança pelo Nordeste, principalmente no Recife, é um sucesso estrondoso. Uma coisa... Nunca se viu uma movimentação daquelas no país. Os comícios da Aliança eram fantásticos. É possível fazer uma analogia e vou repetir o que você disse agora há pouco, toda comparação é complicada, mas é possível fazer uma analogia entre o crescimento da Aliança Nacional Libertadora nessa conjuntura de 1934, 1935, com o crescimento do Partido Comunista Brasileiro do fim da Segunda Guerra Mundial até a cassação do mandato dos parlamentares e a colocação na ilegalidade do PCD? Eu acho que não, Marcos. Sabe por quê? Porque a Aliança Nacional Libertadora é um movimento de oposição ao governo que arregimenta centenas, milhares de pessoas, chegando quase a um milhão de pessoas. Existe um livro que faz uma estatística que mais um pouco ultrapassaria um milhão de pessoas. E o crescimento do partido em 1945, ele é um crescimento, o partido cresce, chega a quase 400 mil membros, mas contendo o movimento de massa. É contra a greve, contra a comício, é um movimento que não leva a massa para a rua, ao contrário, pede aperta os cintos, vamos todos colaborar com o governo, a União Nacional, etc., inclusive, Prestes, pede explicitamente que não se fale mal do Estado Novo, porque havia muita gente boa no Estado Novo, etc., etc., no livro dele, questões atuais da democracia. São vários artigos dele que falam sobre isso. Então, eu acho, você sabe qual é a comparação que eu faço, também, meio esdúxula, é com as diretas já, vamos dizer, embora, porque a Aliança Nacional Libertadora, realmente, ela levou o povo para a rua e ela organizou, ela incluía sindicatos, movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento de jovens, foi uma questão extraordinária o crescimento da Aliança. E, retomando uma comparação, é uma coisa que ocorre muito no país, depois, se a gente tiver tempo, pode discutir isso, quando a Aliança é fechada, você tem aquele movimento extraordinário, a Aliança é fechada e não acontece nada. A mesma coisa com as diretas já, o movimento extraordinário, o Congresso disse, não vai ter direta coisa nenhuma, as pessoas enrolaram bandeira e foram chorando para casa, também não aconteceu nada, mas isso é outra questão a ser discutida, não vamos extrapolar, agora vamos voltar para o nosso... Então, nesse meio tempo, nessa reunião que eu disse que houve em Moscou, em 1934, o secretário-geral do Partido Comunista, Antônio Marcial Bonfim, o famoso Mirando, contou mentiras que deu duvida. Depois, contava que o partido, que era um pequeno partido, tinha base no país inteiro, até os cangaceiros iam consultar o partido do que fazer, a polícia consultava, e contou, na gíria do partido, um baluartismo assim extraordinário, e Prestes, que estava em Moscou, recém-aceito no partido, porque desde que Prestes foi para Moscou, em outubro de 1931, ele pedia para entrar no partido e o partido não queria saber dele de jeito nenhum, até que, em agosto de 1934, a Internacional Comunista ordenou que o Partido Comunista do Brasil aceitasse Prestes em suas fileiras e ele passou sem membro do partido. E ele conta que ele queria, então, voltar para o Brasil como membro do partido e reviver a coluna Prestes agora com uma ideologia comunista. E quando o Miramba conta que o partido era absolutamente hegemônico politicamente no país, que a revolução estava na ordem do dia, ele dizia e eu vou para lá. E combina com o Silo Meirelles, ele ficaria no Rio e o Silo ficaria em Pernambuco para organizar a revolução no Nordeste. E é quando ele chega, ele vem com a Olga Benário, ele chega ao Brasil em abril de 1935 e quando a Aliança Nacional Libertadora foi lançada, Prestes, feita pelos tenentes, dirigida pelos tenentes, o presidente da Aliança era Ercolino Cascardo, oficial de Marinha, comandante da Marinha, Roberto Sisson, comandante da Marinha. Então, eles, a admiração por Prestes era imensa e quando a Aliança é lançada, eles, por unanimidade, aplaudem que Prestes seja o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. e Prestes chega ao país ao mesmo tempo o Biro Internacional da Internacional Comunista para a América Latina que era sediado em Buenos Aires é transferido para cá, vem aqueles cinco assessores, cinco, era o casal belgo, o casal alemão, o casal argentino e o americano vem para dar uma assessoria a Prestes que vem com a Alba Benari e Prestes percebe que o programa da Aliança havia um vazio de poder, não falava em poder e ele resolve preencher esse vazio e lança um documento chamado por um governo popular nacional revolucionário com Prestes à frente. a Aliança não adota esse programa mas também não rejeita, esse programa corre juntamente com os outros programas da Aliança Nacional Libertadora. O que vai acontecer lá para junho de 1935? Quando Prestes lança esse documento e mostra o seu interesse em participar ativamente da Aliança o partido começa a entrar para a Aliança nesse momento mas eu insisto o partido tinha muito pouca expressão política o partido só vai ter mesmo a meu ver uma expressão política significativa em 1945 depois da guerra mas por pouco tempo e depois na década de 60 mas a Aliança continua deixa eu ver se eu tenho aqui a foto a Aliança continua muito ativa na luta anti-imperialista qual era o programa dela? anti-imperialista antes lá de fundirário democrático eram essa e a palavra de ordem deles era por pão terra e liberdade era a palavra de ordem da Aliança e você tem lemas muito caros a história do PCB exatamente então você tem nesse momento vamos dizer assim do ponto de vista da esquerda do grupo progressista três grupos você tem o partido comunista encabeçado pelo com seu grupo dirigente você tem a Aliança Nacional Libertadora pelos tenentes do exército da marinha e você tem o grupo de Prestes porque Prestes não era do comitê central do partido não era da direção do partido não reunia com a direção do partido então você sabe quando é que Prestes vai para a direção do partido em novembro de 35 pouco antes da insurreição por insistência do grupo internacional mas então você tem esses três grupos que se movimentam sem muito entrosamento porque a direção do partido o Miranda reunia com o grupo de Prestes e seus assessores internacionais mas sem muito entrosamento reunia para dar algumas informações e havia um certo má vontade do partido em relação a Prestes então nada que possa ser caracterizado como uma direção né desses três grupos não era como se fossem três grupos isolados porque o Miranda o partido sempre teve um pé atrás com Prestes tanto que não aceitou no partido foi preciso internacional da ordem para aceitar e por outro lado Prestes demonstrava um certo desprezo pela figura do Miranda embora como um comunista disciplinado tivesse mantivesse a disciplina de não contrariá-lo então vai as as lutas de rua continuam por exemplo no dia 9 de junho amanhã vai fazer aniversário 9 de junho de 35 houve um comício em Petrópolis que os aliancistas pararam em frente a uma sede da da ABI em Petrópolis os integralistas começaram a atirar mataram operar nesse então é para mostrar o acirramento das coisas como ia e evidentemente que o governo estava bastante assustado com estava bastante assustado com o crescimento desse movimento porque realmente era um movimento que embora não tivesse uma plataforma um programa um não visasse o poder era um movimento que colocou a massa na rua com com palavras de ordem importantes né é antilatificado Marli fazendo um jogo de palavras pegando o sonho e realidade do seu livro e pegando ilusões do livro do Paulo Sérgio Pinheiro é a realidade é a a parte de realidade de análise objetiva de como se encontrava da sociedade brasileira e que poderia levar a um movimento mais é é propositivo né e de esperança de uma de uma insurreição de uma transformação radical da sociedade brasileira não se deve exatamente a força é dessa movimentação e dos conflitos de rua que existiam no período em contrapartida a tudo aquilo que foi plantado né pelo relatório Miranda e por aquilo que se falava na internacional comunista não querendo fazer uma contra-história né é não se mas tentando se colocar naquela conjuntura naquele momento toda essa movimentação ela não poderia gerar as expectativas de que fosse possível um movimento mais ousado de transformação olha a expectativa que fosse possível esse movimento mais ousado existia eu dou até o exemplo é que eu esqueço o nome dele agora um amigo do que era um aliancista ele foi procurar eu não lembro o nome dele ele foi procurar o Geisel que servia na Paraíba nessa ocasião convidando o Geisel para participar da aliança e de um possível movimento da aliança é preciso que os jovens saibam que Geisel foi um dos nomes do movimento tentista e ele vai procurar o Geisel e o Geisel diz a ele o seguinte eu concordo com a aliança mas eu não posso participar de nenhum movimento armado da aliança por quê? porque esse movimento segura olha só palavra do Geisel esse movimento seguramente será vitorioso e em sendo vitorioso os Estados Unidos vão intervir e vão cortar o país ao meio o Nordeste vai ficar ocupado pelos marinhas americanos e como eu sou um patriota eu não posso admitir isso porque Marco veja só você tem diferentes níveis de disposição popular você tem um certo nível de simpatia por exemplo a coluna Prestes a esmagadora maioria do país foi simpática com a coluna Prestes ponto final o Prestes disse que a coluna não aumentou alguns saíram alguns entraram mas adesão a coluna nada você tinha quem correu o interior mais tarde você ainda havia em Goiás casas com o sagrado coração de Jesus e o retrato de Prestes quer dizer você tem a simpatia pelo Cavaleiro da Experiência Prestes foi absolutamente endeusado a manchete do globo dizia maior do que Aníbal então você tem esse nível de simpatia eu tenho a maior simpatia eu estou aqui na minha casa sabe simpatizo absolutamente você tem um nível que você chega a ir para a rua e a manifestar agora o nível de você estar disposto a lutar a pegar em armas a lutar arriscar sua vida por alguma coisa já é outro nível a esse nível nós não chegamos e penso também é uma questão para a esquerda e para o grupo progressista do Brasil pensar há uma defasagem aqui você pode pegar vários exemplos na história entre você ser simpático a uma causa e você estar disposto a brigar até o fim por aquela causa para aquela ser vitoriosa esse nível nós atingimos muito poucas vezes em alguns movimentos ainda na primeira república como por exemplo o movimento contestado Paraná e Santa Catarina alguns movimentos que foram brutalmente reprimidos mas voltando a aliança o crescimento da aliança e a má interpretação da direção do partido de prestes principalmente porque a direção do partido não estava interpretando também não estava propondo coisa nenhuma a não ser um rame-rame sabe um sindicato tentar ganhar um sindicato aqui um sindicato ali a grande atividade mesmo era da aliança nacional libertadora que prestes percebe isso e ele então ele está muito mais ligado à atividade da aliança do que à atividade partidária atividade partidária ele nem participa nada quando vem o 5 de julho que você acabou de mencionar é o dia dos tenentes 5 de julho de 22 revolta do forte covacabana 5 de julho de 24 a revolução paulista e está chegando 5 de julho de 35 os tenentes vão comemorar a data o prefeito de que aqui naquela época era o Rio era distrito federal então era o prefeito escolhido pelo presidente da república era Pedro Ernesto que era tenente porque você tinha os tenentes fardados aqueles que eram tenentes mesmo e tinha os chamados tenentes civis Pedro Ernesto era um desses tenentes civis e Pedro Ernesto foi marcado um grande comício para comemorar a data dos tenentes e Pedro Ernesto nega a possibilidade desse comício Pedro Ernesto era muito amigo do Getúlio também o Pedro Ernesto é médico ele que salvou a perna de dona Darcy Vargas quando houve um desastre na Serra de Petrópolis que ele ia amputar e ele isso tudo teve a menor consideração por ele depois colocou na cadeia também mas enfim então a reunião dos 5 de julho foi feita em ambiente fechado agora a Aliança Nacional Libertadora está preparando a festa do 5 de julho e Prestes e seus assessores estão preparando Prestes organiza escreve um discurso não consultou nem o partido nem a Aliança Nacional Libertadora e para mostrar a ingenuidade política desse grupo ele termina o discurso dizendo todo o poder é a Aliança Nacional Libertadora e conversando nas entrevistas que eu fiz com ele a ideia deles foi o seguinte porque o governo tentava ligar a Aliança ao comunismo tentava identificar a Aliança Nacional Libertadora com o comunismo eles fizeram fazendo um parêntese eles fizeram em junho de 35 saiu no jornal o Globo do senhor Roberto Marim que já é atuante anticomunista desde sempre desde 35 já estava aí de lá aparece um plano uma coisa tem no meu livro eu não vou procurar agora um plano dos comunistas da América do Sul era Brasil Argentina e Uruguai uma revolução sangrenta mas era tão grotesco o plano que o Globo noticia isso antes mesmo do plano Cohen junho de 35 o plano dizia o seguinte temos que os comunistas se organizem para matar os oficiais que não comunistas na porta de suas casas na frente de seus filhos era um negócio assim grotesco o Ercolino Cascado que era o presidente da Aliança Nacional Libertadores eu quero ver esse plano claro que o plano não apareceu porque o plano não existia o Ercolino Cascado desafiou Roberto Marinho para um duelo que acabou não ocorrendo Roberto Marinho pulou fora etc mas com o crescimento da Aliança o governo tenta ligar a Aliança ao comunismo e a Aliança tem centenas de panfletos dizendo nós não temos nada a ver com o comunismo não temos nada a ver com o Partido Comunista mas não adianta depois nós podemos voltar a essa questão do anticomunismo isso não significa que na verdade o anticomunismo porque assim na verdade foi uma uma tática de caráter anticomunista que descaracteriza a ELN associando ao comunismo mas ainda foi neste período vamos dizer assim você tem a União Soviética você tem toda uma que a gente pode falar depois toda uma principalmente a partir da igreja todo o imaginário do comunismo como o anticristo a bestafera etc eles tentam ligar a Aliança ao comunismo mas essa ligação maior ela só vai ser feita depois de novembro porque você vai ter então esse discurso do Prestes no dia 5 de julho o Ercolino Cascardo a direção da Aliança Nacional Libertadores ficou injuriada com esse discurso porque ela não foi consultada ela não sabia que seria lido esse discurso do Prestes e termina pedindo como havia essa ligação que o governo tentava fazer entre a Aliança e o Partido Comunista conta Prestes que lançar a palavra de ordem todo o poder Aliança era para mostrar que não tinha nada a ver com o comunismo o que era só que ele esqueceu que Lenin às vésperas da Revolução Russa lançou a palavra de ordem todo o poder aos soviéticos exatamente acabou o discurso do Prestes no dia 5 de julho no dia 11 a Aliança foi fechada ela foi fechada provisoriamente até dezembro mas imediatamente começaram a repressão aos líderes aliancistas principalmente aos líderes sindicais os núcleos da Aliança foram atacados as sedes da Aliança foram invadidas e atacadas e nesse momento a Aliança se esvaziou o Caio Prado Júnior que era o chefe da Aliança em São Paulo o presidente da Aliança em São Paulo convocou um comício de protesto não reuniu 10 mil pessoas no Rio nada foi convocada uma greve geral nada quer dizer você tem é por isso que eu faço a comparação com a direta já você tem um movimento espantoso observando você poderia dizer que poder dizer que olha vem a revolução aí o governo fecha e não acontece nada é um refluxo até porque você não mantém um movimento de massa na clandestinidade quer dizer é uma contradição em termos como é que você vai sair um movimento de massa na clandestinidade e por outro lado as pessoas nem estavam dispostas nem estavam sendo preparadas para um movimento armado que levasse a tomada do poder isso não era a perspectiva da Aliança a Aliança diz várias vezes nós não somos um partido político nós não queremos o poder então neste momento o Partido Comunista toma conta da Aliança nesse momento o Partido Aliança tudo que sai a partir daí em nome da Aliança já é escrito pelo Partido Comunista e Prestes muito entusiasmado a partir desse momento eu tenho essa correspondência no livro ele começa a escrever a todos os ex tenentes e soldados e participantes da coluna chamando para reviver a coluna era preciso reviver a coluna mas não havia nenhuma indicação de de revolução até porque o que contam isso depois podemos falar aí a partir dessas ideias do Prestes de reviver a coluna há um ambiente muito dentro do 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 partido dentro de alguns membros da Aliança principalmente os militares os militares da Aliança continuam muito ligados aquele movimento de massa da Aliança paralisou-se mas os militares dirigentes da Aliança continuam muito ligados a Prestes e as diretivas de Prestes sem grande perspectiva de atuação dentro do partido comunista o grupo que que mais tinha que mais estava protegido vamos dizer assim era o comitê antimilitarista era o grupo dos militares exatamente porque era muito secreto vamos dizer assim muito protegido ele conseguiu se manter e era forte dentro dos quartéis era bastante forte não só entre os oficiais como entre sargentos e os soldados eram mais prestável obediência eram fortes dentro dos quartéis e havia aquele ambiente de tradição daquelas lutas da Aliança Nacional Libertadora e o Partido Comunista que não fazia então você tem o ambiente efervescente dos oficiais da Aliança Nacional Libertadora Prestes doido para encabeçar uma revolução escrevendo para todos os ex participantes da coluna chamando abertamente precisamos reviver a coluna convoquem conclamando que os ex-soldados da coluna organizassem guerrilhas por todo o Nordeste eu reproduzo bastante essa correspondência no livro e você tem o Partido Comunista sabe fraco abusado que lançava editoriais assim as armas não tinha absolutamente nenhum movimento organizado de clandestinidade de treinamento armado de nada mas sabe era só as armas havia essa efervescência é muito grande no próprio mês de junho o Silo Meirelles tentou uma rebelião no Recife e como ele pediu autorização ao partido o Henri Berger que era o alemão que estava assessorando foi ao Recife e voltou e o Rojo disse nada suspendam isso isso é uma aventura nós não temos a menor condição de fazer qualquer levante então não há não havia nem no Partido Comunista nem no no grupo dos assessores internacionais qualquer perspectiva de levante quem estava muito antemado para isso era o Prestes Diga Podemos chegar a novembro Podemos Aquilo que se construiu no imaginário popular acerca dos atos covardes praticados pelos insurretos que teriam matado dezenas de militares quando eles se encontravam dormindo qual foi a importância dessa desse conjunto de falácias que foram construídas e que permanecem até hoje no imaginário o problema eu vou falar uma coisa que eu ia falar no final o anticomunismo ele vai se acirrar a partir de novembro eu vou voltar depois sobre essas insurreições nesse contexto da pergunta que você fez mas depois do levante do Rio 27 de novembro o anticomunismo vai se acirrar e essa conclusão que é minha mas ela foi muito bem explicitada pela Maria Luisa Tutti Carneiro com o fechamento da aliança consolidou seu autoritarismo nesse país quer dizer até então você ainda tinha ele foi consolidado e mais do que consolidado com o erro histórico do levante de 35 o que você percebe é que o anticomunismo aqui eu não estou capacitada para falar de outros lugares ele não se baseia num anticomunismo vamos dizer assim ideológico do ponto de vista de uma discussão ideológica assim eu sou a favor do capitalismo por causa disso 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 por isso eu sou contra o comunismo por causa disso o comunismo fala em acabar com a propriedade privada eu sou contra acabar com a propriedade privada a discussão não é nesse terreno a discussão não vai no terreno de você contrapor posições ideológicas capitalistas vamos dizer assim com as posições ideológicas socialistas não ela é absolutamente fake news o tempo todo ela é inventada o tempo todo e de muito tempo então quando vem em 35 você já encontra aqui no país uma base é muito grande é e você vai ver que todas as grandes rupturas nesse país foram feitas a base do anticomunismo a principal delas o plano Cohen a primeira delas em 37 porque 35 você tem então 37 é a invenção do plano Cohen podemos detalhar depois e 64 é a invenção da república sindicalista comum no sindicalismo que não tinha absolutamente nada a ver mas você tinha mas você tinha uma base anticomunista e uma base no imaginário que vem principalmente da igreja eu tinha aqui eu ontem andei procurando e não encontrei o catecismo anticomunista do 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 André Sigor que se não me engano era em Minas Gerais ele diz o seguinte eu peguei essa citação do 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 Rodrigo Pato de Samota porque eu não sei onde é que eu botei o meu só para você ter uma ideia o comunismo e foi nesta base do que está aqui que o anticomunismo foi crescendo não em uma discussão econômica mais séria mas na base de costumes, vamos dizer assim. E isso é interessante, porque essa base dos costumes volta muito hoje. Ele diz assim, o comunismo é uma seita internacional que segue a doutrina de Karl Marx e trabalha, atenção, para destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e dos evangelhos, bem como para instalar o reino de Satanás nesse mundo, implantando um Estado ímpio e revolucionário e organizando a vida do homem, de sorte que ele se esqueça de Deus e da eternidade. Então, essa... Eu poderia pegar esse documento, colocar... Deus acima de tudo, não é? Igreja Universal do Reino de Deus. Então, o anticomunismo, a base do anticomunismo, que desde a Primeira República vai sendo criada pela igreja, ela vai muito nesse sentido. É o anticristo, porque ele é ateu. Ela vai se consolidar muito, essa base, com a Guerra Civil Espanhola, com o mito também que os comunistas e os anarquistas mataram padres e freiras. Eu vi um estudo e eu vi uma palestra de um pesquisador sobre o assunto, que ele diz que houve, sim, ataque às igrejas, assassinato de padres e freiras, mas não foram nem anarquistas nem comunistas, não. Foi a população, principalmente do campo, que tinha ódio da igreja e do domínio que a igreja exercia. Isso é uma pesquisa que ele apresentou. De qualquer forma, isso veio consolidar esse imaginário que a igreja propunha. Olha, está vendo? E, vamos dizer assim, os comunistas separam as crianças da família, a mulher é socializada no comunismo. Eu lembro de um artigo da década de 50, nas seleções do High Regents, que era uma coisa horrorosa, que dizia que alguém que tinha visitado Moscou e dizia que viu pelas ruas, no inverno, crianças apenas de tanga com uma bandeira vermelha do comunismo. Era uma coisa, assim, de um irracionalismo, mas que, pegando a parte da religião e da família, calou muito a fundo e criou todo um imaginário na população. Voltando a 1935, o que vai acontecer? Aí nós vamos começar a ver, a partir da intervescência da Aliança Nacional Libertadora, eu já te falei desse famoso plano de junho de 1935, que provocou o Ercolino Cascardo chamar o Roberto Marinho, por um do duelo. E, em novembro, vai haver, não dá tempo de a gente discutir isso aqui, em outubro de 1935, há eleições estaduais no Brasil inteiro. E, no Rio Grande do Norte, o pessoal ligado ao Getúlio perde. Naquela época, eu esqueço os nomes agora, vai outro prefeito, eram os camaristas, e eu não me lembro agora quem ganhou as eleições. Bom, não importa. Naquela época, o presidente do Estado, o governador do Estado, era quem nomeava os prefeitos de todo o Estado. Então, você imagina, mudou, um era o Câmara e os outros eram, já vou ver aqui. Então, mudou os prefeitos de todos os estados, de todos os municípios. E quem era uma figura importante no Rio Grande do Norte era o Café Filho. E o Café Filho tinha, naquela época, uma guarda municipal com 400 homens que imediatamente foi destituída pelo novo governador. E o que saiu foi o Mário Câmara, e o que entrou foi... Espera aí. Rafael Fernandes. Rafael Fernandes ganhou e Mário Câmara, os camaristas, perderam. E esse grupo de 400 homens foi destituído, mas não foi desarmado. Então, o que havia no Rio Grande do Norte era uma questão local, de política local, muito acirrada. As brigas entre os camaristas e o pessoal do Rafael Fernandes eram incríveis, porque juízes eram depostos, prefeitos eram depostos. E, por causa disso, e por causa de uma luta de quartel, de soldados do 21 BC, é interessante. Os batalhões... BC é batalhão de caçadores. Os batalhões de caçadores, eles vão, começando pelo sul, vão subindo a numeração. O 21 era de Recife, e o 29 era de Natal. O 21 de Recife rebelou-se em 1931. Então, o que fez o governo? Passou o 21 para Natal e trouxe o 29 para Recife. É por isso que há essa incongruência do 29, está em Recife e o 21 em Natal. Por os que se rebelaram em 1935. Então, vai haver uma rebelião local. O Café Filho, que conhecia bem, faz um manifesto e diz isso aí é problema de política local, não tem nada a ver com coisa nenhuma. E, assim, foi considerado, inclusive, pelas primeiras... Durou quatro dias, depois das primeiras rebeliões de Natal, os primeiros processos de Natal, estão no Arquivo Nacional. Todos os juízes dizem que isso não tem nada a ver com política, é com a questão local. ninguém toca em problema de Aliança Nacional Libertadora ou qualquer coisa assim. Embora os cabos e sargentos do 21 resolveram, porque houve a expulsão de soldados que tinham feito a maior baderna num bonde, foram expulsos do 21, e, então, alguns cabos e soldados ligados ao partido e a Eliana resolveram levantar o quartel e foram consultar o partido. O partido disse, não, a gente não tem nenhuma ordem de permitir nenhum levante. Vamos consultar o secretariado do Nordeste, que estava sediado em Recife. Havia um secretariado para o Nordeste, mas não dava tempo. Então, o Cabo Dias disse para a direção do partido de Natal, olha, o quartel vai levantar de qualquer jeito, é melhor vocês participarem. Aí, o pessoal do partido disse, está bem, mas eu quero todo mundo fardado. Aí, está bem, todo mundo vai fardado. De forma que, primeiro, nenhum oficial quis, eles tentaram algum oficial que se prontificasse a dirigir o movimento, nenhum quis. E o partido entrou de gato nesse movimento. E foi, não dá tempo realmente de nós comentarmos sobre isso aqui, mas eu acho, há livros sobre isso, eu acho que essa insurreição de Natal é um dos movimentos mais interessantes dos que já ocorreram no Brasil. É um movimento popular, é um movimento de uma ingenuidade que chega a ser comovente. Durou quatro dias, eles foram, por exemplo, não houve, houve uma morte, uma morte em Natal, que foi de um soldado, porque só houve resistência de um batalhão de cavalaria. E um soldado desse batalhão, chamado Doidinho, saiu correndo na rua e acabou levando um tiro. Eles, para te dar uma ideia, eles foram ao banco, aos bancos de Natal, Banco do Nordeste, Banco do Rio Grande do Norte, e deram ordem, abre o cofre. E o gerente disse, não abre coisa nenhuma. Eles não brigaram, não, eles foram pegar um metalúrgico que abrisse o cofre, tiraram todo o dinheiro dos bancos, botaram em sacos plásticos, levaram para a Vila Cincinnati, onde eles estavam reunidos, e distribuíram pela população sem o menor critério. Toma aqui um saco de dinheiro, toma aqui. Foi, decretaram, pão de graça, bonde de graça, foi um movimento realmente extraordinário. E, como não tinha, foi um grupo do partido que resolveu assumir, porque ninguém, secretário disso, secretário daquilo, lançaram um jornal chamado A Liberdade, que durou um dia, mas, durante quatro dias, eles conseguiram se manter no poder, no dia 23, 24, 25 e 26 de novembro, que começou no dia 23. Quando estourou o movimento no dia 23, em Natal, passou-se um telegrama para o Recife, que quem recebeu esse telegrama foi um telegrafista ligado ao partido, que passou para Gregório Bezerra, que era membro do partido no Recife, sargento. Gregório avisou a direção do partido, que inventou, bom, deve ser a insurreição da Aliança Nacional Libertadora, vamos levantar também. O dia 23 de novembro foi um sábado, o dia 24, um domingo. O Gregório disse, não vamos levantar quartel no domingo, porque não tem ninguém no quartel. Mas a direção do Recife resolveu levantar, prometeu a Gregório ter exentos metalúrgicos. Foi um fracasso total, no Recife durou um dia, foram episódios pitorescos. Por exemplo, no Recife houve dois militares, e um que está... Diga. No total, Rio de Janeiro, Recife e Natal, quantos morreram nesses dias? Natal morreu um, no Rio morreram dois. Então, na verdade, as baixas... As baixas que foram feitas no Rio de Janeiro foram feitas pelo bombardeio que o Getúlio ordenou ao quartel do Terceiro Rio. Isso está documentado. Morreu no quartel do Terceiro Rio, morreu um de cada lado. Do lado legalista, morreu o major Misael, e do lado dos revoltosos, esqueço o nome, morreu um sargento. O sargento puxou a arma para o major, atirou, o major atirou no sargento, morreram os dois. Acabou isso. E nos jornais da época, quantos foram os mortos? Eu não tenho ideia, mas morreu muita gente. Por quê? Porque no Terceiro Rio, eles pegaram... Os oficiais todos que foram sendo presos foram levados para o cassino dos oficiais. E o governo bombardeou o cassino dos oficiais. Mas eu pergunto, na propaganda... Na propaganda, eles não dão propriamente número, não, mas são dezenas. O que eles mentem... Por exemplo, vamos para as mentiras agora. Houve a rebelião em Recife, que eu disse que tem um... Como é que se diz? Um... Ora... Uma situação pitoresca. O dirigente do Recife era um tenente jovenzinho que estava no baile do Rubi, que festejava o pessoal da... Estou querendo achar o nome dele aqui. Ele chega... Eles tentam levantar o quartel. Quem ficou responsável por levantar os quartéis foi o Gregório, que levantou, tomou sozinho o quartel do... do 21 BC, do 29, que estava em Recife, e foi tomar o quartel da sétima região militar, onde ele foi ferido na perna. E o pessoal gritava. Os oficiais que estavam lá, legalistas, diziam a ele, pelo amor de Deus, para com isso, não... não continuem, mas o Gregório continuou, mesmo ferido, passou pela rua, viu dois moleques, disse, vocês querem fazer a revolução? Deu uma arma para cada um, ainda foi tomando delegacia de polícia, e foi para a Praça da Sé, onde o tenente Lamartine Cotin tinha se instalado, e Lamartine, que eu entrevistei, viu a igreja, viu a torre da igreja, disse, lugar ideal para colocar uma metralhadora. Aí chegou e disse, seu padre, o senhor defende a religião, eu defendo a pátria, eu preciso botar uma metralhadora lá no alto. E o padre disse para ele, tudo bem, tenente, mas não danifique os objetos de culto. E lá foi Lamartine, botou a metralhadora lá no alto, não deu em nada, porque eles foram, logo derrotados no mesmo dia. Isso foi num domingo. Na segunda, aí vamos para o Rio, segunda-feira, 25, não saía jornal. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo no Nordeste. Quando começaram a chegar os rumores, na segunda-feira, 25 de novembro, Prestes resolveu que era um levante da Aliança Nacional Libertadora e que era impossível, mesmo sem saber nada do que estava acontecendo, deixar os irmãos do Nordeste sem apoio. Então, resolve que tem que levantar o Rio. O Partido Comunista foi contra, a Miranda foi contra, e todos os assessores foram contra. Mas Prestes insistiu, inclusive dizendo que tinha a Marinha com ele. Mentira, a Marinha estava com os integralistas, quase 70% da Marinha apoiava os integralistas. E foi aí que houve o movimento do, agora você veja, na segunda, 25, para levantar os quartéis, no dia 27, praticamente no dia 26, foi na madrugada de 27, era para levantar o terceiro RI, onde você tinha dois oficiais, o Leiva Zotero, que era do quartel, e o Ajuda Barata, que estava preso no terceiro RI, ali na Praia Vermelha. A Escola de Reação Militar, onde você tinha um grupo de cinco ou seis comunistas, a Vila Militar, a Escola Militar, só se levantaram o terceiro RI e a Escola de Aeronáutica. Agora, como não vamos entrar nos levantes, quando a Escola Militar levantou-se um pouco mais cedo, de modo que, quando o pessoal da Aeronáutica fez o levante, a direção da Aeronáutica já estava avisada. E foi um fracasso total. Quando eles foram pegar os aviões, tinham tirado a gasolina dos aviões. E o terceiro RI estava esperando o apoio da aviação. A aviação apareceu uma da tarde para bombardear o quartel. E o que acontece? O levante do terceiro RI é que vai caracterizar a chamada intentona, entre aspas. por quê? Por causa da figura do Prestes e dos militares. Agora, a esmagadora maioria dos participantes era da Aliança Nacional Libertadora. Você tinha, o número de comunistas era reduzido. O que não impede a rebelião, ela foi aliancista comunista, mas levantada, dirigida por ordem de Prestes. Nem se pode dizer do Partido Comunista, porque o Miranda foi contra. e você imagina é do dia 25 e do dia 26 para preparar uma rebelião. Uma rebelião tipicamente tenentista. Levanta o quartel e depois o povo adere. Quer dizer, você imagina preparar o Miranda escalou 13 metalúrgicos para tomar o arsenal de marinha. É evidente que não ia dar certo, que não deu certo, que nem apareceram e fizeram muito bem. Dez para tomar o Ministério da Guerra. Um foi encarregado de fazer bombas numa casa, não sabia onde armazenar as bombas nem como distribuir as bombas. Quer dizer, foi uma maluquice total. Mas, e a partir daí é que você começa a tentar justificar e aí o anticomunismo começou. em Canudos, depois da quarta derrota, em Canudos, três exércitos foram derrotados. Então, como é que você vai explicar para a população? Você tem, o nordestino é subraça, é inferior, é isso, é aquilo. E, de repente, derrota três exércitos? Como é que você vai explicar? Sabe como? Eles disseram que oficiais que eram ligados a Napoleão Bonaparte estavam unidos com os de Canudos, com o Antônio Conselheiro, para restaurar a monarquia no Brasil. Isso vai acontecer em Natal. Se você pegar os processos, os juízes, o pessoal que está fazendo o processo, diz que a vergonha dos militares em Natal foi absoluta. Eles fugiram desabaladamente. Teve gente uma semana depois escondida em casa de farinha. Então, como é que você vai explicar que um bando de cabos e soldados e um bando de comunistas que não tem, toma cidade durante quatro dias? Aí eles inventam a mão do estrangeiro. Havia agentes de Moscou ou ali, mas isso só vai acontecer depois do levante do Rio, depois que caracteriza a figura de Prestes e dos comunistas nesse levante. E aí começam as mentiras. E pegando, eu gostaria de agora mudar de conjunto. Deixa eu só terminar sobre os mortos dormindo. Quando? Eu não me lembro, eu tenho aqui, mas não me lembro a data. O Jarbas Passarim, que acho que ninguém vai chamar de comunista, o Jarbas Passarim, a pedido dos oficiais que foram dados como mortos dormindo no terceiro RI, foi ao Senado dizer que isso era uma mentira. Sabe por quê? Porque o quartel, em rigorosa prontidão, oficial que estivesse dormindo tinha que ser expulso do Exército. Como é que você está dormindo no quartel no dia de rigorosa prontidão? Quer dizer, a mentira correu solta, mas com aquela base que eu te falei que já havia, isso foi... Olha o anticristo aí, olha como é que eles estão e depois a gente chega ao Estado Novo. Diga. Eu queria, nessa segunda parte da entrevista, abordar duas conjunturas quando, na verdade, o anticomunismo já havia se assentado na sociedade brasileira, que é o final dos anos 50, mas particularmente a primeira metade dos anos 60, entre 1961 e 1964, até o golpe de 1964, e depois a conjuntura que nós atravessamos hoje, inaugurada em 2016 e aprofundada com a eleição do atual presidente em 2018. Não te parece estranho, eu faço essa pergunta, na verdade, com uma forma de provocação em algum sentido, Não te parece estranho que, por um lado, na conjuntura pré-64, o principal alvo do golpe tenha sido exatamente o Partido Trabalhista Brasileiro, evidentemente, junto à aproximação que existia com o PCB na época. Mas não te parece estranho que o anticomunismo tenha sido colado à imagem de um presidente que estava muito distante, eu falo aqui de João Goulart, estava muito distante de ser um revolucionário. E, falando agora da conjuntura que a gente vive, que o anticomunismo, mesmo depois da queda do mundo de Berlim, da dissolução da União Soviética, que o anticomunismo tenha aparecido no Brasil, tenha renascido no Brasil, se é que, em algum momento, ele deixou de existir, mas ganha força, colado à imagem de um partido, o PT, o Partido dos Trabalhadores, a uma figura, a uma liderança como o Lula, que também se encontram muito distantes de um partido comunista, marxista, leninista, e que seja, na verdade, um partido reformista, ou seja, tanto o PTB e o PT, PTB no pós-segunda guerra mundial, nos ídolos de 1964, e o PT no pós-1988, serem dois partidos reformistas, não comunistas, e que sofreram e continuam a sofrer com o anticomunismo? Marco, o problema é que a nossa classe de dirigentes é muito violenta e ela não está disposta a ceder absolutamente nada. Nós não só fomos o último país a acabar com a escravidão, nós só acabamos com a escravidão quando o escravo não valia mais nada. Então, ela usa, em 1927, só vou citar, quando falou-se na lei de férias, é fantástico você ler a fala dos deputados, etc. o operário não precisa de férias, o operário se tiver férias vai beber cachaça, quem precisa de férias é quem trabalha com a cabeça, quem trabalha com perna e braço não precisa de férias. O nome do que você usa em relação ao Bolsa Família, o pobre vai usar para beber cachaça. Isso. Então, isso tem que estar claro, quer dizer, o instrumento que eles vão usar para se manter no poder e para quebrar a democracia foi o anticomunismo. Embora, e esse anticomunismo é usado, mesmo que, sabe o que é matar a mosca com o martelo? Mesmo que você não tenha base para dizer, olha, a revolução está na ordem do dia. Então, você tem as duas grandes quebras democráticas no Brasil, liberais no Brasil foram em 37 usando o plano COEN. 35, a meu ver, não teve nada a ver com 37. O que vai acontecer com por que o Estado Novo? Porque Getúlio não queria sair do poder. O que o incomodava eram as eleições de 38. O que o incomodava eram Flores da Cunha no Rio Grande do Sul. Quando vem em 37, o primeiro grande processo é contra Flores da Cunha. Governador do Rio Grande do Sul, que estava contra Vargas. Então, usaram o anticomunismo, o plano COEN, escrito pelos integralistas, pelo Morão Filho, e que foi usado como desculpa para... Eles já vinham preparando o plano COEN. Em 37, eles fizeram as homenagens, aquela homenagem dos mortos dormindo do tatatá, no mozoleu dos mortos dormindo com os traidores comunistas, fizeram em setembro em vez de novembro. E o... Aquele que foi... Já mandou, o Getúlio já mandou um emissário pelo Brasil inteiro para conchavar o Estado novo, apoio ao Estado Novo. Só dois governadores não estiveram de acordo, Juracima Galhães, na Bahia, e Carlos de Lima, Camalcante, no Recife. Esses dois acabaram saindo, não estiveram de acordo com o Estado Novo, mas foram... Foi sendo preparado. E qual foi o embasamento? O anticomunismo. O que eu quero dizer é que, por exemplo, em 37, o problema não era o Partido Comunista, não era o comunismo, era Flores da Cunha, eram as eleições de 38. Mas valia a pena você usar... O que mobilizava era o anticomunismo. A mesma coisa em 64. O que vai mobilizar? Por que o PTB é atingido? Havia perigo? O Partido Comunista era mínimo. O que você pode dizer é o seguinte. Se o Brasil, a sociedade brasileira conseguisse manter um ambiente, um espaço democrático para manifestação sindical, estudantil, popular, é possível que seguramente você teria um crescimento não só de pessoas aderindo a um movimento progressista, reformas de base, no caso, propostas pelo Jango, como você teria um aumento da consciência das pessoas na luta por esse movimento. O movimento estudantil estava muito avançado, o movimento camponês, as ligas camponesas estavam criadas, o movimento sindical com o comando-geral dos trabalhadores. Então, você tem, é possível que você, continuando naquele movimento, você tivesse um reforço muito grande da democracia e da democracia burguesa, socialismo, nem pensar. mas a classe dominante brasileira não estava disposta a arriscar nada. Então, ela vai abarcar o Partido Comunista e todos os seus aliados. Todos os seus aliados não, porque o PTB não é que fosse aliado ao Partido Comunista, ele estava aliado de uma ala progressista da burguesia, que era o Jango, que era o PTB, que era o trabalhismo, que vinha de uma herança trabalhista de Vargas, o que que quando, vamos dizer assim, o governo brasileiro consegue a absoluta maioria nas suas posições não progressistas, a primeira coisa que ele faz é acabar com as leis trabalhistas de Vargas. Agora, o governo Temer, o que foi que se votou? Foi acabar com é carteira de trabalho, é isso e aquilo, sabe? E, apesar de todas as garantias, você veja o fundo de garantia de tempo de serviço, é uma coisa absurda no Brasil, o fundo de garantia é lei, o fundo de garantia, porque você perguntou, eu saí depois de 15 anos lá da universidade, porque nunca pagaram o fundo de garantia, eu estou com um processo contra eles, quer dizer, você tem direito por lei a alguma coisa e você tem que entrar na justiça para que aquele direito que a lei lhe garante seja cumprido, então, mesmo a precariedade... Só para esclarecer os nossos ouvintes e espectadores, não se trata da UFSCar, não, não, UFSCar não, é uma universidade particular, uma outra universidade, uma universidade... UFSCar é a universidade federal, está no meu coração, e também no meu coração a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu trabalhei cinco anos, foi a primeira universidade federal em que eu trabalhei, por isso eu me sinto um pouco nordestino também. Então, o que vai acontecer em 64? Como em 30, o movimento estava crescendo muito, o partido não... Você veja só algumas indicações, o Partido Comunista não teve legalidade, não era legal, nem com Juscelino, nem com Jango. Era tal da semi-legalidade? É porque não era perseguido. Tinha a sede do partido que estava lá escrito escritório do deputado Hércules Corrêa. Então, os comunistas se elegiam pelo PSD, pelo PTB, por outros partidos, e por isso chamava semi-legalidade. Mas, modos e rebos, essa semi-legalidade, é isso que os comunistas não souberam ver. eles estavam... Então, havia a perseguição àquela burguesia liberal, que era a favor da ampliação das liberdades, que era a favor de reformas burguesas. A reforma agrária é uma reforma burguesa, a reforma agrária não é uma reforma socialista. É a primeira coisa que a França fez contra o feudalismo foi dividir a terra, a Inglaterra, na Revolução. reforma agrária no bojo das revoluções burguesas, das revoluções liberais burguesas. Fechou, Marli, o áudio. Pronto, foi sem querer, fechou o áudio. Então, a perseguição não podia ser só contra os comunistas, até porque os comunistas não ameaçavam nada. A maior ameaça, o movimento mais amplo, era justamente o movimento trabalhista. era o movimento trabalhista, eram os grupos mais progressistas do movimento estudantil, do movimento camponês. Então, o anticomunismo entra, eram os sindicatos organizados, esses sim. Os grupos de esquerda católica, na juventude universitária. Que eram progressistas, eles só vão começar, que já começam a se organizar a partir dos anos 60, com bastante força. A Ju, que é a Jó, que vai dar na pé, a ação popular depois. Então, essa movimentação, ela vai crescendo, e a esquerda, e aí, o Partido Comunista, principalmente, não soube perceber, não soube avaliar a situação. Você tem toda aquela, por exemplo, 61. Outra questão a ser levantada em relação ao Brasil. Todos os conflitos no Brasil foram resolvidos com conciliação a favor das classes dominantes. Você veja 61. Aquela, a direita não querendo dar posse ao Jango, como é que se resolve com o parlamentarismo? Você vê o próprio fim da ditadura militar. Como é que se resolve? Com a anistia geral a todo mundo. E as pessoas se confundem. As pessoas dizem, ah, mas tem que, uma coisa é você, a esquerda também tem que ser punida. Uma coisa é você luta de rua. Você tem um grupo da extrema-esquerda lutando na rua, morreu, guerra é guerra. Está lutando na rua, morreu, está atirou. Outra coisa é você estar desarmado nas mãos do Estado e ser morto e torturado. São duas coisas completamente diferentes. Tortura, desaparecimento. Existe um livro do Marcelo Godoy chamado A Casa da Ovó, não sei se você conhece, é um livro que é muito, muito importante. E ele vai colocar o seguinte, ele me perguntou o que o Partido Comunista achava depois da ditadura que foi implantada em nome do anticomunismo. Lá vem aí o Comunismo, a República Síndico Comunista ou Comuno Sindicalista, etc., etc., com apoio da igreja, da Marcha pela Família. na década de 60 foi criada a TFP, Tradição Família e Propriedade, do Plínio Corrê, que vai depois organizar a Marcha pela Família. Você tem no Congresso da Uni de 62, que foi em Quitandinha, você já tinha o grupo, foram criados o grupo do MAC no Rio de Janeiro, milícias anticomunistas, e o CCC, Comando de Caça aos Comunistas em São Paulo. Em 62, 25 anos da Uni, do Congresso em Quitandinha, o MAC passou atirando no Congresso. Mas o Partido Comunista estava imbuído da ideia de que o esquema militar do Jango era imbatível. então podemos ficar tranquilos que o esquema militar do Jango vai resolver tudo. Você cria, tem a Cândia, a Organização das Mulheres da Direita, o Cúmulo da Lanterna, do Lacerda, você tem uma série de Uipeis e Uibade criados em 62, para as eleições de 62. O complexo que foi estudado pelo Dreyfus, E você continua com a ideia dos comunistas de que, para te dar uma ideia, parece inacreditável, mas está documentado, no dia 25 de março de 1964, atenção à data, aniversário do partido e aniversário de Novos Rumos, eu estava lá, na ABI, houve uma grande comemoração e Prestes discursou e disse no Brasil o imperialismo está derrotado e se ele levantar a cabeça, nós o esmagaremos e deu um soco na mesa, no dia 25 de março de 1964. Então, eu posso fazer duas últimas perguntas? Pode, à vontade. A primeira, e pensando agora na conjuntura que nós vivemos hoje. A primeira é o anticomunismo continua sendo um agente de mobilização e mais do que isso. Devido a essa história que você tratou aqui como se fosse uma aula uma aula mágica, esse agente de mobilização das forças de direita no Brasil, o anticomunismo. É preciso ser tratado como algo a ser combatido, evidentemente, mas algo presente na nossa história, um passado que não passa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você acaba de falar das ilusões que existiam em torno do dispositivo militar do Jango em 1964, da famosa frase de Prestes dizendo que se os milicos, se os golpistas colocassem a cabeça de fora seriam cortados. como você observa uma certa um certo não enfrentamento do altíssimo risco de um novo golpe que não vai ser mais um golpe um golpe soft como o de 2016, mas um golpe hard, um golpe duro que parece estar na nossa frente e não é enfrentado da devida forma, quase como se houvesse a ilusão de um dispositivo, de uma saída à rua das massas populares para defender caso seja eleito, como apontam as pesquisas, caso Lula seja aceito. Não te passa na cabeça um revival de um momento em que também se imaginava a existência desse dispositivo legalista nos dias de hoje? Marco, sobre a primeira questão do anticomunismo, eu acho que ele continua, mas ele está um pouco na reserva, depois que acabou a União Soviética, depois que o Partido Comunista Existe, o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, mas são pequenos, não assustam, vamos dizer assim, é muito difícil apelar para o anticomunismo, eu dizer que o comunismo é uma ameaça, a não ser aquela, nossa bandeira jamais será vermelha, etc, etc, não sei quando foi que a bandeira ameaçou ser vermelha, mas essa posse, vamos dizer, o nacionalismo grotesco, no caso, está substituindo um pouco esse anticomunismo, o nacionalismo dizendo, olha só, a nossa bandeira não vai ser vermelha, não é tanto o anticomunismo, mas eles estão querendo se apossar de nós, e nós estamos aqui com o nosso verde e amarelo, tomaram conta do verde e amarelo, como se fosse se apossar um dele, então, eu acho que eles usam, mas está na reserva, está no banco de reserva, porque ficou meio sem graça para eles acenarem com o anticomunismo, eles estão mais numa pauta conservadora, numa pauta de costumes, até houve uma coisa meio engraçada, outro dia, quando o Bolsonaro foi fazer uma live com os estudantes para se entrosar entre a juventude, etc., ele falava assim, obedeça aos seus pais, seus pais têm sempre razão, é meio engraçado você falar com o jovem, obedeça aos seus pais, os jovens estão querendo desobedecer aos seus pais, mas esse apelo a essa pauta de costumes, etc., homofóbica, etc., está substituindo um pouco, talvez voltando, sem falar no comunismo, mas voltando àquela pauta de costumes que a igreja levantou na Primeira República e que talvez seja de uma parte dos evangélicos, porque é uma parte evangélica bastante progressista. A questão da ilusão eu me perdi, qual foi a sua pergunta? se nós não estaríamos vivendo hoje algo, mais uma vez, lembrando que as comparações sempre esdrupam, tudo o que nós vivemos hoje não lembra, não causa um revival em relação à esperança, que à época era quase uma certeza da existência de um dispositivo militar que sairia em defesa da democracia, etc. Se nós não estaríamos... Não, eu acho que não. É o que eu penso, para ser que eu esteja enganada, é que nós vivemos hoje, Marcos, infelizmente, uma apatia social muito grande, um esgarçamento do tecido social muito grande, isso devido a 21 anos de ditadura militar. você veja, as novas gerações tiveram muito pouca convivência, muito pouca experiência de vivência política. Quando vem a chamada redemocratização, veio junto com isso, olha, a descrença nos sindicatos, a descrença nos partidos políticos, um individualismo muito grande. O que eu fico pensando, eu vejo coisas assim, privatizar isso, privatizar aquilo, privatizar... Na década de 60, essas coisas tinham levado massas para a rua. Perder tal direito. Não, as pessoas estão completamente, parece que, imobilizadas, narcotizadas. Elas sentem. E a maneira delas lutarem não é uma maneira política, é uma maneira violenta. Elas vão para a rua, elas fazem quebra-quebra, elas tacham, fogo em pneu, mas não tem uma... Por quê? Porque os partidos praticamente desapareceram. Fora os partidos mais ideológicos, que, como eu disse, são muito pequenos, qual é a diferença entre os outros partidos? Quer dizer, como é que você vai... O que é que mobiliza? Você vê coisas brutais acontecendo e como é que esses grandes partidos se posicionam, não vê? Então, há um apelo ao individualismo, há um apelo à passividade muito grande. E aqui no Rio, principalmente, eu não sei o que... o que levou a essa... Se você fizer um levantamento dos governadores do Rio que foram para a prisão, acho que foram todos, e do judiciário, acho que de cinco só uma senhora salvou-se, os outros quatro foram destituídos. Quer dizer, o que aconteceu? Eu penso que, assim como você encontra a violência, o autoritarismo da sociedade brasileira, a base está na escravidão, eu penso que o que você vê hoje, essa passividade, esse individualismo, esse... Eu cuido da minha vida, o resto que se lasca, está muito a ver com os 21 anos de repressão que essa sociedade sofreu. Isso conta nas gerações, isso faz com que o que é o movimento estudantil, ele não encontra muita repercussão, mesmo aqueles que chamam. O que... Outro dia eu vi, não sei se é verdade, em relação ao voto dos jovens, a UNE fazendo apelo àquela cantora, como é o nome dela? Uma cantora que está fazendo propaganda para os jovens votarem. Anitta, né? A UNE fazendo pedidos à Anitta que os ajude. Quer dizer, sabe, na época que eu vivia política, a gente participava dos morros, agora você, para entrar no morro, tem que pedir ou ao tráfico ou à Igreja Universal. Então, as coisas mudaram muito e eu acho que falta ainda uma análise mais firme da nossa sociedade. Então, isso aí é da maior importância. Marli, Ana, professora aposentada na Universidade Federal de São Carlos. Marli, muito obrigado, foi um prazer dialogar contigo, dialogar com alguém que fez parte da minha graduação a partir dos seus livros. Na próxima semana, o Trilhas da Democracia volta lembrando alguém que ousou lutar, ousou vencer. Carlos Lamarca, os entrevistados serão os jornalistas Emiliano José e Odak Miranda. Até lá. Tchau, muito obrigada. Até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL